Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, tô aqui na Fiat Daruja em Campinas e vou mostrar pra vocês esse Pulse, esse aqui que é o Impetus Turbo 200, híbrido 2025 ele nesse azul, a Malfi, com teto preto, uma cor exclusiva aí do modelo preço 142.980, vou deixar meu número na descrição, quem quiser qualquer carro da marca pode me chamar no WhatsApp que eu indico os melhores vendedores então assim, esse modelo aqui ganhou o motorzinho elétrico, que fica abaixo do banco ali do motorista e dá um pouco mais de eficiência no baixo consumo na cidade outro destaque que ganha é um painel de instrumentos com layout mais tecnológico então o grafismo ali azul ficou realmente bem bacana no mais assim, ele não muda nada aqui na parte externa, então basicamente a mesma coisa os detalhes encromados aqui, LED refletido, a única coisa que não é LED é só a seta mas ó, neblina, tudo LED, acabamento desencromado, aqui o prateado inferior, sensor de estacionamento na frente e atrás roda diamantada com cinza, a medida aqui inclusive, pessoal, é o seguinte, 17205, perfil 50 letra V, suporta até 240 esses pneus aqui ó, repetidor de seta retrovisor, com iluminaçãozinha aqui quando abre também a porta acende, né, sistema que ele é dos dois lados, cromado abaixo do vidro, rack de teto prateado lanterna atrás com assinatura em LED, seta, ré, tudo LED aqui atrás cromados os difusores aqui, do acabamento inferior aqui, né, com detalhezinho prateado ali também daí a câmera de estacionamento, enfim, mantém basicamente a mesma coisa aqui na parte externa do outro, tá, olha só pessoal, tamo aqui na interna do modelo, então ele tem volante com base levemente achatado, né, acabamentozinho em couro, a ergonomia do volante ela é boa o tamanho é bacana, porém a única coisa que incomoda é sim isso, na posição aqui, convencional, né isso aqui é um pouco inchado, ó, essa parte aqui tá, então chega a incomodar um pouco, pelo menos pra mim eu que gosto muito de segurar nesse posicionamento aqui, ó tá, mas fora isso, a ergonomia de resto é top, tá então, reduzir, passar a marcha aqui tem estação de volume, né, e do outro lado tem estação de rádio, tá modo de condução esporte, ó, quando aciona o painelzinho muda a cor aqui tem piloto automático limitador mexendo no computador de bordo volante com regulagem de profundidade e altura o acabamento aqui na porta couro, tá, essa partezinha aqui e esse cinza, né, que tem na lateral e na frente apoio no couro também aqui, que corre, tá inclusive, ó, vocês podem ver o porta-objeto ali aqui tem a chave presencial, né, essa aqui, então partida remota aí, ó ali no caso tem o carregamento sem fio USB, do moderno e do antigo aqui tem também auxiliar de tração os bips do sensor alerta de faixa pra desligar deixar mudo, apagar a tela bloqueio da porta parte de ar-condicionado aqui, no caso, ligar e desligar automático, desembaçador e a circulação do ar-condicionado volume, ligar e desligar a mídia e aqui quando tá branquinho no caso é a ventilação e quando tá colorido é a temperatura, tá, do ar-condicionado que ele é digital, então tem como personalizar tanto por aqui pela parte inferior quanto por aqui pela própria tela digital, tá iluminação no porta-luvas é, bom, retrovisor central fotocromático, botão de SOS, ligar e desligar, ledzinho aqui, né, espelhinho dos dois lados, teto sempre escurinho, tá, agora vamos pra parte de telas, ah não, antes deixa eu falar aqui ó, neblina, farol automático, né, aqui também, botão de start-stop aqui, deixar tudo filmado antes e aqui o porta-objetos, bom, agora o painel dos instrumentos que mudou, tem esse layout aí esse design mais moderno, né, então o design mais moderno parte inicial aí, ó, ele tem um aviso híbrido, aqui a bateria, né, tá toda carregada, conforme as frenagens ele vai carregando a bateria, então assim, é uma bateria que você não precisa se preocupar com nada que ele recarrega automaticamente, aqui tem econômetro e aqui tem o modo minimalista, tá, vocês podem ver, ó, que se acionar o modo Sport aqui pelo volante, ele muda a cor, né, então ele fica vermelho, além da resposta de aceleração que vai mudar também galera, parte de baixo aqui, então ele tem algumas informações, né, do percurso A, percurso B, como distância, consumo médio, média, velocidade média, tempo, né, aqui criar um novo percurso desde o abastecimento e aqui tem o histórico também mais abaixo tem o híbrido aqui, fluxo de energia, esse aqui eu não sei nem como funciona essa parte inicial, talvez um carro andando muda alguma coisa ou é só uma imagem estética aqui, uma imagem parada aqui, não sei, tá, só que na lateral tem aqui, isso aqui tudo enche, tá, então conforme acelera, potência, o turbo, a força G, o RPM vai enchendo aqui, então tem esse mostrador, aqui parte de assistência de direção e pressão dos pneus, mais abaixo aqui tem segurança e assistência e aqui algumas configurações do som, restaurar, parte principal, por exemplo, aqui tem como personalizar o que quiser ali nos cantos, né, ali na direita superior, ó, então autonomia, consumo médio, todas as informações dá pra deixar em todas as oposições, tá, ali inferior, aqui, ó, também, tá, ah não, na verdade o odômetro não muda, tá, e aqui desligado todos, tá, então dá pra deixar tudo desligado, ó, enfim, muito bacana isso aqui também, tá, e aqui volta novamente pra principal, marcação do arrefecimento e aqui combustível, tá, questão da autonomia ali, bom, na mídia, seguinte destaque, então vocês podem ver que tem a câmera aqui já, ó, passou a mocinha ali, então tem o zoom também, aqui pra tirar, e aqui tira a câmera, tá, ou quando aciona a ré, ele tá na parte, ó, na parte principal personaliza o que quiser na frente, dá pra deixar aqui parte de percurso, por exemplo, ou navegação, né, ou ar-condicionado, o que quiser, tá, então eu sempre deixo a navegação em um outro aqui, ou o próprio celular também, tá, com a música que estiver tocando, então você deixa o próprio celular ali, é, do Apple CarPlay ali também, ou o Android Auto. aqui música, aqui o ar-condicionado, tá, pra onde vai jogar o ar, tudo mais, intensidade de ventilação e temperatura, aqui tem a própria navegação integrado, o pareamento do celular, configurações do veículo, tá, então aqui, ó, então configurações, controles e percurso, tá, próprio percurso, trip A e trip B tem aqui no próprio computador de bordo, que tem, inclusive, como alterar, ó, é, quando zerar aqui, ó, ele vai zerar ali, ó, então os dois é junto, quer ver, ó, segurei pra zerar pelo próprio computador de bordo, segurei e zerou, tá vendo, então zerou lá, assim como a trip B, ó, ela tá cheia, eu vou vir aqui na trip B aqui e zerar por aqui, ó, ele vai zerar no próprio computador de bordo, tá vendo, então muito bacana, tudo conjugado, a resposta instantânea, tá, então de resumo é isso, eu acho um carro bacana, multimídia, tamanho perfeito, painel instrumentos aceitável, na categoria ele, o pulso, ele tem seu charme, né, a lanterna lá atrás LED, o farol LED, ele tem realmente seus destaques, né, e aqui com esse conjuntozinho híbrido, diferencialzinho a mais aí, comparado aí com os concorrentes, com certeza, que dá uma melhorada no consumo aí na cidade, que isso é bastante interessante, tá, aqui no espaço atrás, é o seguinte, ó, o prateadinho, aqui vocês podem ver o banco, né, com recorte de rebatimento 60x40 separado aqui, ó, esse pedaço, espaço bom até, pra categoria, um USB ali, porta revista na direita, porta objeto aqui, iluminação ali mais assim, mostra de apoio pra todos, tá, tirando apenas o do motorista, então vale ressaltar isso também, tô nesse troço relativamente baixo, tá, esse porta-malas tem 370 litros, aqui tá no modo aberto, mas eu vou deixar ele normal aqui pra vocês verem, ó, então, iluminação ali na direita, aqui tem essa fixação aqui de porta-sacola, o step, ele é a medida fininha, tá, ferramentas aqui na direita, né, não, na verdade inferior, ferramenta na parte inferior do step e aqui na direita tem apenas o triângulo, tá, os tapetes com fixação, costurinha branquinha, ó, e é isso, tampa também tem carpetezinho aqui, tá, com fixação dos dois lados. Bom, o motor, ele é o mesmo, 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, turbo, conjeção direta, flex, né, e usa corrente de comando, é um motor que mostra ser muito confiável, tá, até o momento zero problema esses motores que já são utilizados nos modelos Citroën e Peugeot, então esse aqui é a sigla T200, né, pois ele tem 20 de torque, 20.4, pra ser mais exato, quilogramas-força, isso é 1750 RPM e, assim, cavalaria, 130 cavalos etanol ou 125 na gasolina, o motor elétrico novo aí que veio em conjunto com esse a combustão, ele tem 4 cavalos e 1 quilograma-força, tá, então, acoplado é uma caixa CVT de 7 marchas, tração dianteira, o 0 a 100, fica ali na casa dos 9.4 segundos, com velocidade final em 190 km por hora, esse carro aqui pesa 1.237 kg, tá, tanque de combustível, capacidade ali pra 45 litros e autonomia melhorou, né, assim como o consumo, principalmente na cidade, então, ficou um pouco melhor aqui, vocês podem ver, ó, nossa, aqui dava pra chegar em 10, hein, então, cidade de 9.3 etanol e 13.4 gasolina, e estrada 10.2 etanol e 14.4 na gasolina, isso dados de ficha técnica, na prática, normalmente é muito mais econômico, todo carro é 1.0 turbo, e esse aqui que tem um conjunto elétrico ali, provavelmente pode ser muito mais ainda, tá, então, pode ser números que impressionam, afinal, a ficha técnica quase sempre é bem pessimista, tá, galera? Bom, as dimensões do modelo é o seguinte, mantém os 4,9 m de comprimento, 1.77 de largura, entre eixos 2.53 e altura 1.55, tá certo? Então é isso aí, visto o vídeo pra vocês, quem gostou deixa o like, se inscreve, comente, agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo, valeu!